É um time que está retornando ao cenário nacional e a gente comprou essa ideia de estar vindo para a equipe, de estar iniciando um trabalho novo e agora a gente estreia dia 3, então é lógico, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade de estrear no campeonato e tudo, mas a gente está treinando e trabalhando duro para que isso ocorra da melhor maneira possível e se possível com uma vitória para começar bem o campeonato. A estrutura é muito boa, a gente tem feito esses deslocamentos entre a Arena Santos e aqui o ginásio do Noroeste, aqui vai ser o ginásio que a gente vai jogar, vai ser a quadra oficial, é um ginásio muito bom, pode ver que o piso é bom e independente do piso da quadra, eu acho que a gente tem que representar bem a cidade, representar bem a equipe, o nome Santos tem que representar bem.